Na oficina da Bacia Hidrográfica, abordagem socioambiental, a gente vai tratar de uma série de assuntos para esclarecer o conceito de Bacia Hidrográfica. E além do conceito, a gente vai desenvolver ao longo do programa, ao longo da oficina, e o texto tenta traduzir isso, uma sequência didática para que o aprendizado do conceito de Bacia Hidrográfica seja algo significativo e não só um discurso. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu provoco um estranhamento mesmo no ouvinte enunciando o conceito de Bacia Hidrográfica. E simplesmente enunciar que é um conjunto, uma área, um conjunto de uma área definido por um rio principal e seus afluentes, é uma enunciação abstrata. Então, o que a gente faz? Daí, eu passo a mostrar numa série de outras possibilidades que vocês vão ver no PowerPoint, como abordar o conceito. Por meio de uma imagem de uma folha que representa o rio principal e seus subafluentes e todo o perímetro da bacia, aí vai ficando mais fácil perceber o conceito. Daí, a gente passa a discussão de divisores de água, que é justamente a área que delimita uma bacia hidrográfica. Para representar esses divisores, eu me remeto um pouco à discussão de cartografia, de como se ler mapas em cartografia e faço uma modelagem numa mão, marcando as curvas de nível das montanhas de uma mão e o caminho que as águas fazem numa mão se a gente fosse representar ali uma bacia hidrográfica. E depois, com a mão aberta, a gente tem o mapa traçado da bacia. Depois de feito isso, a gente discute alguns blocos diagramas, que são imagens que vão estar disponíveis no PowerPoint, que mostram uma seção tridimensional de um relevo, mostrando que a bacia hidrográfica não é só o que está em cima, mas também a água subterrânea. Porque a água subterrânea no planeta é muito importante, é uma quantidade de água doce muito significativa. E aí a gente passa para a delimitação do perímetro de uma bacia, traçando em mapa, no mapa de recursos hídricos, o que é o perímetro da bacia e compara isso com uma maquete. Depois de feito tudo isso, a gente passa a confecção de croquis esquemáticos do estado de São Paulo, do relevo e da hidrografia do estado de São Paulo, coloca nesse croqui as principais cadeias de montanhas das unidades do relevo paulista e mineiro também e traça os rios. Esse croqui vai ser a base para um trabalho em modelagem com massinha de fazer justamente o relevo paulista e o vale do rio Tietê e o vale do rio Piracicaba, que é o mais próximo de nós no PCJ, com os seus subafluentes. Essa toda é uma sequência para se concretizar a dimensão concreta mesmo da bacia hidrográfica e aproximar as discussões conceituais do que é a bacia. Uma vez que o conceito é circunscrito, o que a gente faz é passar a discussão do por que afinal as bacias hidrográficas são tão importantes para o planejamento de um território e o histórico dessa importância, como ela foi se criando como algo importante a partir da década de 70, mais ou menos, em todo o mundo. E aí o que a gente tenta mostrar por meio de leitura de imagens e de texto e de mapas é que as divisões político-administrativas que organizam o território, como municípios, estados e mesmo os países, foram divisões abstratas e políticas criadas historicamente, que vão remontar lá atrás ao trabalho das capitanias hereditárias, a divisão abstrata do território para a possessão da coroa portuguesa. Antes mesmo de se saber o que existia no Brasil, como era o continente, se dividiu o continente em partes para se reinar melhor, na cabeça do rei de Portugal, claro. E o que a gente vê é que esse modo de ocupação, ele serviu a interesses políticos e administrativos, mas ele serviu muito pouco a exatamente os conteúdos ambientais. Então, as questões que estão ligadas ao abastecimento da população, a distribuição econômica das atividades que são desenvolvidas, a uso rodoviário, a mineração, a várias formas de exploração econômica e, sobretudo, ao abastecimento hídrico e depois o tratamento do esgoto, isso tudo não estava contemplado nas divisões político-administrativas. E aí o que ocorreu historicamente? Com o crescimento das cidades e uma cidade grudando na outra, num processo de conurbação urbana, os problemas foram ficando tão volumosos e tão grandes que um município não é capaz de resolver sozinho. Então, ele tem que se associar a outros municípios para tentar lidar com seus problemas. E a escala de reflexão sobre esses problemas mais adequada é a bacia, porque ela é uma característica natural do relevo, da combinação entre relevo e hidrografia de um determinado lugar. E em função dessa estrutura de relevo e hidrografia é que houve toda a acomodação dos seres vivos, da vegetação e dos potenciais minerais do lugar. E isso que foi o atrativo para que o ser humano ocupasse aquela área. Então, o que a gente tenta fazer é exatamente mostrar aqui, por meio de textos, que a bacia hidrográfica é a escala adequada de planejamento. Desde a microbacia, a bacia, as bacias regionais, as bacias nacionais e as bacias continentais. Tem uma hora que a gente põe um mapa do lado do outro, um mapa político do Brasil, ao lado de um mapa de bacias hidrográficas brasileiras, para mostrar que o ideal seria que o nosso país tivesse sido dividido segundo as fronteiras das bacias hidrográficas e não segundo as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. E nem dentro dos seus estados, mas as sub-bacias. Como isso não foi feito historicamente, o que vem acontecendo em São Paulo desde a década de 90, é uma tentativa de criar uma série de legislações e órgãos de gestão capazes de pensar nessas características reais do território e combinar um arranjo político para a gestão dos mesmos. O tema das bacias hidrográficas está sendo apresentado dentro de uma concepção socioambiental. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tema das águas, dos recursos hídricos, ele é um tema necessariamente natural, ambiental, que diz respeito a recursos da natureza, mas diz respeito, sobretudo, ao que o homem tem feito com ele. Então, ao impacto que a nossa civilização urbana e industrial tem tido sobre todas as bacias hidrográficas. Para a gente sensibilizar para essa abordagem, para a gente tentar pensar em relações entre elementos e não simplesmente a uma área específica do conhecimento, a gente trabalha com a dinâmica da teia, que é uma dinâmica que é exatamente para mobilizar o corpo inteiro, uma vivência inteira, corporal, simbólica, para se trabalhar um conceito. O que a gente faz? Primeiro, eu sensibilizo a todos escutando uma música de Caetano Veloso, que é a luz do sol. Nessa música, a gente tem um ciclo da natureza sendo cantado, luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo a fotossíntese. Céu azul, que vem até onde os pés tocam a terra, toda a atmosfera. E a terra inspira e exala os seus azuis. Então, tem uma evaporação, uma evapotranspiração também das plantas. Isso vai virar chuva e vai cair. Reza, reza o rio, córrego para o rio, rio para o mar. Então, está sendo descrito aí todo um ciclo da natureza envolvendo o ciclo da água. Até que o homem intervém nessa paisagem e, dono do sim e do não, ele pode modificá-la. É exatamente a mesma coisa que está sendo cantada na música, que depois da gente fazer desenhos representando essa música, a gente vai fazer na dinâmica da teia. Como funciona a dinâmica da teia? Cada pessoa representa um elemento biótico ou abiótico da paisagem. Elementos bióticos, elementos vivos. Elementos abióticos, elementos não vivos. Então, a gente vai representar o sol, a nuvem, os rios, córregos, o solo, a rocha, a serra pilheira, já entrando numa transição entre folhas mortas e os animais vivos que vivem no chão da floresta. Os vários tipos de árvores, os vários tipos de aves e mamíferos. Então, cada pessoa representando um elemento da natureza, enroda numa área externa, num ambiente externo, vai pegar um barbante e vai passar para o seu outro elemento, descrevendo uma relação que eles têm entre si.